Falar do Museu do Sporting é falar de um espaço que podia e devia ter mais espaço. Agradeçam aos sócios que votaram a passagem de 40 mil a 50 mil lugares no estádio, nas Assembleias Gerais do fim dos anos 90 e emissoras de 2000. E subi isto há poucos anos, depois que eu assumo a Casquilho. E além de castrar um pavilhão a sério desde a primeira hora, castrou um museu que tinha 10 metros quadrados a mais, mas assim, algo a suporte. Não quer dizer que eu não seja a suporte, mas podia ser ainda mais a suporte. Estava planeado e planeado para tal. E ao cabo o David perguntava se eu queria ir à antiga sala de troféus. Eu respondi, estava a falar do espaço que foi inaugurado no 1 de março de 1994, em Mário Soares, que foi existido duas ou três ou quatro vezes. Até porque não era fácil de visitar, tinha de ser pedido e tal. Era mesmo, disse, um espaço de troféus, porque agora logo à esquerda tinha um conjunto de artefatos que o seu doze Joaquim Agostinho. Mas quando a 31 de agosto de 2004, pela cabeça de um senhor, ano passado foi o nosso melhor que o senhor Eduardo Pézio Morano tem estado presente, o senhor Mário Casquinha, a quem Dias da Cunha lhe entregou a missão de conceber aquele espaço e nunca quis marcar presença nele mesmo antes do dia da inauguração. Se viam disso? O Mário Vigilhá vos deve ter contado. O António, dizia, o António, não me faças isso. Mas é mesmo assim, Mário. Tu é que vais conceber que eu só vou ver isso no dia da inauguração. Por isso, gostei. Mário Casquilho deixou aquele patamar de referência, para mim é uma lenda do Sporting em Portugal e não precisou. Desculpem. De ter feito golos, lançado ao sexto, saltado mais longe. Mas Mário Casquilho, por ter lidado com quem lidou desde muito jovem, em termos de história de Sporting, por ter acompanhado toda uma evolução do clube e ter mexido nessa evolução em termos documentais e por ter passado por várias modalidades, até com funções nas mesmas, em várias organizações. Por exemplo, uma taça dos campeões de atletismo nos anos 70. Até por isso, depois de desaguar com um rio que desemboca no oceano, desaguar daquele espaço que nós conhecemos inicialmente como um Sporting, é fantástico, fantástico. Entretanto, privatizado, nomeado, mas é o Sporting, já com algumas alterações que foi tendo ao longo dos anos, mas sempre um espaço emblemático, um espaço de eleição. Não esquecer que não se fica pelas fronteiras da capital, e como nós estamos em longe novamente posseder a capital do Império, que ninguém vai abater, que é verdade, e digo com orgulho como Lisboeta, é a capital mesmo. Sabemos que tem uma extensão em Leiria, também museu oficial, aliás, nos expõe naquele patamar, se não é clube único no mundo, é da LAPEC, mas eu sou com o Bernardo Diniz, estou convencido de ser o único clube do mundo com dois museus oficiais, que tem uma diretora desde abril de 2017, que no ano de 2021, nos prémios da Associação Portuguesa de Metrologia, com mais três museólogos, foi museóloga do ano. Portanto, desde há dois meses, esta parte está integrada na Rota Portuguesa de Museus, e o socorrido-me aqui do Espaço Ministrial, e nesse dia entraram mais três museus nessa berlinda, nessa boa berlinda, que resulta da avaliação e reconhecimento oficial da qualidade técnica do espaço. O Museu da Marinha, o espaço que me habitou a visitar desde os anos 70, em visitas da escola primária, mas estou mesmo velho, mas um espaço de referência também, em Sá de Esboiva, o Museu da Marinha Sobrei, que segue a rede portuguesa de museus, o Museu Municipal de Arqueologia de Silves, e atentem, o Museu de Ciência e História Natural da Universidade de Poderim. A todos que isto, as proximidades, conhecerão bem este último espaço, e o Museu da Sporting, com estes três locais, integra agora, desde há dois meses a esta parte, a Rede Nacional de Museus. Tal com os galardões, orgulho, mas responsabiliza. Mas, se não for para ter responsabilidade desta tabula, porquê que lá estamos? Não, estamos lá para isto mesmo, para estes desafios, para estas responsabilidades acrescidas. Hoje, aqui connosco, na impossibilidade de presença, da diretora, doutora Viral Vítor, temos o David Falguer, coordenador do Museu, e a Magda Vieira, conservadora, restauradora, desse mesmo museu. Uma enorme salva de palmas, espiga do David e do...